São máquinas a chegar meus amigos, uma Sénior, mais uma Sénior e mais uma Legend, o pessoal vai dizer, é sempre as mesmas máquinas, é Sénior, é Legend, é Magic Leap, o homem está sempre a reparar as mesmas máquinas dele, não tem culpa que a marca não faça máquinas de outras cores. Agora isto traz aqui uma laminazinha de cerâmica, e esta também traz uma laminazinha de cerâmica, muito bem, muito bem, cabelos encostados, tem que ser, é aquela limpeza da praxe. É a luva compacte de 30 anos, para assegurar aqui uma boa higienização deste equipamento, não gosto de nada trabalhar de luvas, mas fica sem sensibilidade, isto é para todos os pequeninos, não sei se acontece com vocês também. Está limpinha, olha para isto, até brilha. Está top. Amigos, o All Sénior 6500 RPM, lâmina de cerâmica, lâmina Vapor de outra marca, mas que interessa é isto a bombar, my friend. Siga, vamos para a próxima. Aí está, mais um belo equipamento, uma Wall Legend, prontinha, amanhã continuámos, tenho ali mais máquinas para reparar. Um, dó, lhe, tá.